Glória a Deus! Quero desejar a todos os irmãos e amigos que nos assistem através da internet, os irmãos também que se encontram aqui no nosso templo, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das nove horas, nós temos Escola Bíblica Dominical na nossa igreja e hoje nós vamos falar sobre, nós estamos com a lição sobre dons espirituais e dons ministeriais e hoje nós vamos falar sobre o Diaconato, o Ministério do Diácono. A lição é a lição de número 12, datada em 20 de junho de 2021, e nós vamos então iniciar lendo o nosso texto-alvo. Pessoal, porque os que servirem bem como Diácono, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Se encontra em 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 13. Verdade prática, embora o Diaconato seja um ministério específico, a Diaconia é uma missão de todo o crente, certo? Então, falando sobre Diaconato, sendo ele um ministério específico, exercer a Diaconia é uma missão de todo o crente. Todo o cristão que ele deve exercer a Diaconato. Leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 3, versículos do 8 ao 13. Os irmãos acharam? Amém! Glória a Deus! Da mesma sorte, os Diáconos sejam honestos, não de língua dobra, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torta e ganância. Podem ver. Podem ver. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Também eles sejam em leis, causados, depois, vivam, tribores e repetidas. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os Diáconos sejam honestos, não maldizentes, sóbrias e governem seus filhos e a sua própria casa. Porque os que servirem bem como Diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Muito bem. Os objetivos específicos da nossa visão de hoje, no primeiro tópico, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Então, nós vamos aprender que Jesus Cristo também exerceu o ministério diaconal. Jesus Cristo também, ele foi no Diáconos. No segundo tópico, nós devemos explicar a instituição do ministério do Diáconos. Se é bíblico, se não é, se é coisa de Deus, se é coisa do homem. Isso tudo precisa ser estudado nesta manhã. No terceiro tópico, nós devemos discorrer sobre o perfil e a função de um diácono. O diácono tem que ter perfil para chegar até o diaconato e também vamos saber qual é a função do diácono. Por que nós precisamos saber qual é a função do diácono? Nós vivemos um momento em que dentro das nossas igrejas existem muitas inversões de valores, existem desfios de funções, existem desfios de funções, a pessoa recebe um ministério para ser um diácono e ela quer fazer outras coisas segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio entendimento. E nós precisamos exercer o que cabe à nossa função no momento. Eu, talvez, não vou ser presente um diácono, mas enquanto eu estiver servindo a diáconia, eu preciso fazer o papel de um diácono com excelência, está certo, irmão? A introdução aqui na nossa missão está dizendo assim, No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Então, vamos lá, o início da necessidade de nomear diáconos na igreja, primeiro, deu-se por conta do crescimento, segundo os apóstolos, o crescimento da igreja, por conta da investida do Espírito Santo, foi um crescimento notável, foi uma coisa notória. As pessoas observavam, sem dúvida, que a igreja cresceu de uma forma sobrenatural. E tudo onde existe um crescimento, meus irmãos, precisa se programar, de que maneira vai ser feita a ordem e a decência naquele determinado lugar. Se você tem uma empresa, a sua empresa cresce muito rápido, de uma forma surpreendente, se você não se programar, você vai perder o seu negócio. Porque o seu negócio vai ser desordenado, não vai ter liderança, não vai ter gerenciamento e você vai perder o seu negócio. Então, a visão de Deus para a igreja foi dessa maneira. Deus, ele observou o crescimento da igreja e ele, então, mandou com que os apóstolos instituíssem os diáconos para pôr ordem na igreja. A igreja estava, então, tendo uma certa confusão, uma desordem de nível social, envolvendo viúvas, viúvas dos que falavam uma determinada língua e viúvas dos que falavam uma outra determinada língua. E por conta disso, então, houve a necessidade de organizar a igreja. E se nós analisarmos hoje, na necessidade de organizar a igreja, nós vamos ver que a organização da igreja ainda está por conta dos diáconos da igreja, ou pelo menos deveria estar. Deve ter que estar. Bíblicamente, o diácono, irmão, sempre foi levantado para cuidar da igreja. E hoje os diáconos não querem mais cuidar da igreja. Se você não chega e pede para ficar na porta, vai todo mundo sentar. Se você precisar limpar o banheiro, você não vai encontrar o diácono que passa isso hoje. É muito difícil. Pelo contrário, os diáconos, a maioria por aí, estão colocando uma foto na internet, de agenda aberta, e querendo ver um pregador itinerante por aí. E nós precisamos entender que nós não podemos ir para casa alheia, ir para casa de alguém e querer, através da precaução, ensinar como essas pessoas devem cuidar da sua casa, se nós ainda não aprendemos cuidar da nossa. Se eu não aprender a cuidar da minha casa, eu não posso te ensinar a cuidar da sua irmã. Então, a primeira diáconia que deve ser exercida deve ser dentro da nossa própria casa. Dentro de casa. Então, o texto aqui na introdução, ele está dizendo que começou na esfera social a questão das desavenças que aconteciam. Começou a existir problema de etnia. Essa questão da etnia nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. A igreja, por uma sábia que o nome de decisão tem na Assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu sete homens de moral inibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Quando a missão aqui, através do comentarista, está dizendo que esses homens, eles deviam administrar esse importante negócio, isso não é somente uma visão do comentarista da revista. Isso não é somente uma visão do escritor dessa missão do dia de hoje. O texto bíblico de Atos, no capítulo 6, vai dizer que o negócio seria um negócio importante e nós vivemos então o momento que as pessoas não estão dando importância devida à obra de Deus, não estão dando importância devida ao ministério que a eles é confiado. Então, observando aqui, é um negócio importante. Então, nessa missão, nós estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a propor medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Os problemas éticos que aconteciam na igreja faziam com que grupinos se formassem. Por exemplo, alguém sabe, quando nós falamos de etnia, do que nós estamos falando? Quando nós falamos de etnia, nós estamos falando de grupo de pessoas, de nações diferentes, de línguas diferentes. Por exemplo, os japoneses, a etnia deles é diferente da nossa. Então, etnia é a separação de grupos, porque cada um tem a sua maneira de falar, cada um tem a sua forma de se comportar. Então, o problema étnico entrou na igreja em Jerusalém por conta das viúvas. O problema social e étnico acontecia por conta das viúvas naquela ocasião e por conta que cada um tinha a sua forma de expressar, cada um falava na sua língua e não tinha assistência adequada para todos os grupos. Então, observando aqui nessa introdução, nós vamos observar que o diaconato ele é instituído na igreja para servir a todos e não a alguém especial. O ministério do diaconato na igreja é levantado para servir todas as pessoas, independentes de raça, cor, de condições financeiras, de estado social, de funções dentro da igreja. Não tem nada disso. O diácono, a diaconisa é para servir todos de uma forma igual. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Então, até nos dias de hoje, nos dias atuais, as funções do diácono continuam sendo a mesma. Então, se as funções do diácono continuam sendo a mesma, eu aprendo que o diácono que eu instituo dentro deste lugar, ele foi separado porque este lugar precisa do trabalho dele. Nós não separamos o diácono, mas capaciando uma igreja para outra. Não é isso que nós fazemos. Se nós separamos alguém para trabalhar com o diácono no ministério, a pessoa que fica andando de um lado e com o outro está desprezando o teu chamado. E a realidade é que isso acontece quando a pessoa perde o desejo de servir. E, analisando, aprendendo com Jesus, Jesus foi bem claro quando diz que o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida por resgate a muitos. Então, aquele que tem o dom de servir, irmão, ele nasceu no ministério de diácono. Deus foi escolhido para servir e se a vida diz que melhor é dado que receber e aquele que dá que dê com alegria, nós devemos exercer essa atividade. Aí alguém vai me dizer assim, mas pastor, eu já passei pelo diaconato, agora eu exerço o presbitério, sou evangelista ou estou servindo a igreja como pastor. Eu preciso continuar servindo? Precisa continuar servindo. Mais adiante, nós vamos encontrar menções, textos bíblicos, mostrando que Jesus, ele ainda, ele ainda é diácono, ele ainda é profeta, ele ainda é evangelista e ele ainda é pastor. Não é porque houve uma promoção eclesiástica que eu vou parar de servir a igreja. Eu não posso parar de servir a igreja. É lógico que se os diáconos estiverem aqui, nós vamos ficar sentados aqui em cima, mas se não tiver diácono na igreja, o problema aqui em cima tem que descer para servir a igreja. não pode deixar a porta vazia, sem ninguém. Não pode. Não pode deixar uma criança no devido lugar, porque diácono tem que pegar a criança gritando no meio da igreja e levar para o pai e para a mãe. Já que não tem que fazer isso. Porque o papel do diácono é que o culto seja um ordem, tá? O culto seja um ordem. E o diácono, José, tem que ir além. Se tiver dois irmãos barbados, ou dois irmãos, com muita conversa dentro da igreja, e com muita coisa, tem que chegar e falar, irmã, vamos prestar atenção no culto, depois do culto vocês conversam. O diácono tem que fazer isso, eles não estão fazendo hoje. Hoje a molecada atropela tudo, não é pastor. E o diácono não passa. O diácono tem que receber na porta. Ele tem que manter a ordem aqui dentro. O diácono tem autorização para chamar a atenção de quem tiver com desordem dentro do culto. E se a mãe ou o pai achar ruim, tem que se converter. Porque igreja é lugar de ordem e de ser. Tem que saber uma coisa. Eu vou até instruir o diácono dessa igreja. Então tem o hermerismo com a operadora via da mãe do templo. Irmãos, quando nós chegamos na igreja e dobrando o nosso joelho e começamos a orar, o culto já começou? E por que tem irmão que chega, não olha e fica no converseiro terrível na igreja? Atrapalhando quem está orando. Então eu gostaria de pedir para o diácono que quando chegar na igreja e ver que o pastor está ajoelhado aqui orando, tem mais irmãos por aí orando. Se alguém tiver que se converseiro, eu falo, irmão, eu falo, o povo está orando, vamos manter a ordem aqui. Porque quando nós entramos da porta para dentro, nós já estamos cultuando a Deus. Então é uma falta de respeito terrível com a obra de Deus atrapalhar quem já está em oração. Irmão, isso é falta de respeito, irmão. É falta de respeito. Então, os irmãos que falam diácono, se não tiver diácono chegado ainda, qualquer operadora, José chegou e viu o converseiro, já falou, irmão, o pessoal, amém? Pode falar. Tem que falar. Porque o culto para a ocursão começa quando o pastor coloca de pé. Mas nós entramos da porta para dentro. É culto, irmão. Vamos respeitar quem está orando. Vamos segurar o converseiro. Então, o diácono tem que fazer isso. O diácono precisa fazer isso. E eu vou reunir o diácono dessa igreja por esse dia e vou explicar que quando chegar, não mexe o converseiro na hora. Está um pouco de joelho olhando naquela conversação dentro da igreja, risada a iada, papel do diácono, manter a ordem na igreja. E eu vou dizer uma coisa. Não é chavice do pastor, não. Não é chavice do pastor. Isso aqui é o tempo. Eu falo isso. Eu estou falando de nós. Mas é importante dizer que nós estamos abrindo um assunto em outro lugar. Eu, em outro lugar. Mas eu não posso opinar na roça dos outros. Então, na roça que a inchada está na minha mão, eu vou opinar. Nós temos que mudar. Nós precisamos fazer essa diferença. Nós temos que fazer. Então, o papel do diácono é esse. Vamos aqui para o primeiro tópico. A diaconia de Jesus Cristo. Irmão, Jesus foi um diácono? Jesus foi um bom diácono? Quando Jesus chegou num templo que estava tendo bagunça, ele entrou para dentro e deixou ficar bagunçando? O que Jesus fez? Tirou todo mundo para fora. Entendeu? Vendedor de pomba vai vender pomba lá para lá para o canto. E ele disse, essa casa de meu pai será chamada casa de oração. Isso aqui não é lugar de bagunça, Jesus dizia. Como diácono. Viu? Como diácono, Jesus foi bem claro. A casa será chamada casa de oração. Chegou, ora. Ouve a palavra orando em espírito. Ouve o louvor meditando em espírito. Vai para casa orando em espírito. Sem falar que o culto não foi bom. Se o culto não tivesse sido bom, o problema de quem o culto não adirei. Porque o culto é nós que oferecemos. Jesus não vem aqui cultuar. Jesus se apresenta para receber de nós. Glória, louvor e honra. É nós que damos isso para ele. Ele não vem aqui danada para ninguém. Viu? É nós que oferecemos o culto. Então, o significado do termo. O termo diáconia significa ministério ou serviço. Então vamos lá. Eu quero ser um diácono, mas eu quero trabalhar. Então não pode ser diácono. Porque o creme do diácono é ministério ou serviço. Serviço. Se alguém está a serviço de alguém, precisa trabalhar porque recebe uma vaga por aqui. Aí alguém vai dizer, pastor, eu sou diácono da igreja e não recebo um centavo da igreja. Não, meu irmão. Você só está retribuindo o sacrifício. Aquela goza de sangue do calvário que caiu sobre a tua vida. Então, o pagamento aqui não foi adiantado, viu? Não espere receber do homem para exercer o seu papel na obra de Deus. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diáconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Então, se você pegar a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver que Jesus Cristo foi apóstolo. Eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Em Hebreus, no capítulo 3 e o versículo de número 1, olhando os ministérios que Jesus exerceu, tá? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus Cristo, ele foi apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Nós confessamos a nossa fé diariamente, não é isso? E a nossa fé está fundada, está firmada em quem? Jesus. Então, segundo o alto Hebreu, Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós confessamos a nossa fé em Jesus. A missão aqui também vai dizer que Jesus, ele foi profeta. Jesus, ele é o apóstolo, se você pegar em Lucas 24, 19, nós vamos ver aqui também que Jesus exerceu o ministério profético, tá? Lucas 24, 19, vamos lá. Olha aqui. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que vivem em respeito a Jesus Nazareno, que foi farão profeta, poderoso, novas palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então, nós vemos aqui em Hebreu 3, 1, que Jesus exerceu o ministério apostólico e sacerdotal. E nós vemos em Lucas 24, 19, que Jesus exerceu o ministério profético, tá certo? E Jesus também exerceu o ministério evangelístico, como evangelista, em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19. Glória a Deus! Olha aqui, Lucas 4, versículos 18 e 19, no versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curados e quebrantados de coração. Então, Jesus exerceu também o ministério evangelístico. No capítulo 10, versículo 11, de João, nós vamos ver Jesus exercendo o ministério pastoral, certo? A Bíblia diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor na vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus está exercendo o ministério apostólico, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastor e o diálogo. Jesus não foi diálogo. A Bíblia vai dizer, no capítulo 20, versículo 28, de Mateus. 20, 28, de Mateus. Glória a Deus! 20, 28, de Mateus. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Irmão, Jesus, vamos falar um pouco do seu ministério diaconal, o diaconato de Jesus Cristo. Vamos lá. Então, de que maneira Jesus servia como diálogo? De que maneira Jesus servia como diálogo? Jesus servia como diálogo, veja bem, cuidando da ordem do templo, que nós já falamos aqui, que ele chega no templo onde estão os mercadores, e ele coloca aquele povo para fora e exige ordem no templo. Então, como diálogo, Jesus mantinha a ordem do culto, está certo? Mantinha a ordem do culto. Como diálogo, ainda, Jesus, ele visitava os doentes. Visitava. A Bíblia vai dizer, lá em João, no capítulo 11, que quando Lázaro estava enfermo, Jesus recebeu a notícia de Marta e Maria. E Jesus, ele, como diálogo, ele vai visitar o doente, mesmo sabendo que chegando lá estaria morto. E como diálogo, Jesus orou pelo morto e o morto ressuscitou. Ainda, como diálogo, exercendo a diaconia, a Bíblia vai dizer que Jesus, no monte, ele pregava para uma multidão. E aquela multidão, recebendo a palavra, após Jesus terminar o seu sermão, Jesus servia a multidão com pão e peixe. Jesus servia aqueles que tinham fome com alimento, exercendo a diaconia, como diálogo. Então, nós observamos que Jesus, ele fez o papel do diálogo na igreja, enquanto ele estava na terra. Mesmo sendo ele, o que se deu. E a maneira mais importante que eu vejo a diaconia de Jesus Cristo, é nesse texto que nós vemos em Mateus, quando ele diz que o filho do homem não veio para ser servido. Ele veio para? E o diálogo vai o quê? Dérgio. E se Jesus veio para servir, ele operava como um diálogo. Mas Jesus, então, ele serviu para levar a oração na casa do doente. Jesus, ele serviu para levar o pão para o necessitado. Como o diálogo. Não é isso? Mas, eu vejo um papel mais fundamental na diálogo de Jesus, que além de servir na visita, além de servir no alimento, Jesus, ele observa a necessidade das pessoas, ele diz assim, como diálogo, agora eu vou servir com a minha própria vida. Jesus, ele serve com a sua própria vida agora. E eu fico observando o que nós estamos sacrificando para servir a obra de Deus. Qual é o nosso sacrifício para servir a obra de Deus? Qual é a nossa disposição para servir o nosso próximo? O problema hoje, irmãos, eu vou falar aqui para a igreja, para todos que nos assistem, que as pessoas só esperam de um pastor. Eles acham que só o pastor tem a obrigação de visitar doente. Só o pastor tem a obrigação de atender o necessitado, irmãos, e não é assim. Não é assim. Se uma irmã fica doente, a obrigação é no círculo de oração de visitar a irmã. Se um jovem fica doente e se afasta, a obrigação é na mocidade fazer visita. Vai ter visita? Que o pastor tem que fazer. Mas, eu não vejo a igreja no contexto geral fazendo o seu papel. Eu não vejo. Tudo é o pastor que tem que fazer. Se o pastor não faz, não acontece. Então, irmãos, o exercício da diaconia é visitar e orar pelo que está doente. É cuidar daqueles que têm gome. E ajudar a resolver certos murmurinhos dentro do povo. Viu? O diálogo, se está vendo um murmurinho ali na rua da sua casa, a conselha fala, irmãos, não podem fazer isso. Isso não é coisa de crente. Porque quem foi levantado para resolver os murmurinhos entre as viúvas da igreja de Jerusalém foram os diálogos. A diaconia resolvia. Tem coisa que não é para chegar no pastor. Tem coisa que vem para o pastor. O pastor não é uma criança que está bagunçando na viradinha ali e vem para o diálogo pegar para o braço e levar para o pai e para a mãe. E ele não está com o pastor. O pastor vai ter que parar o culto para descer e para resolver. Então, a diaconia tem que exercer a sua autoridade. A diaconia tem que exercer o seu papel que é fundamental. O apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teme por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É o que dizem Filipenses no capítulo 2. Segundo a Bíblia, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Irmãos, quem exerce a diaconia tem que exercer com humildade. Quem exerce, exerça com humildade. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, Jesus, ele foi humilde ao extremo. E a realidade que nós temos hoje é que quando as pessoas recebem títulos eclesiásticos, elas deixam a humildade e querem subir no pedestal. é uma realidade de hoje. Eu conheço uma pessoa que servia a igreja como cooperador e era um excelente cooperador. Pensa num cooperador bom. Quando o pastor separou ao diaconato, acabou o servo. O servo parou de servir. Parou de servir. Então, o que nós precisamos saber? Quanto a nós mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. Eu tive um pastor que ensinava que se contar o ministério nos dedos da mão, vocês sabem quem seria o pastor aqui? Alguém sabe? No dedo da mão? Qual o dedo seria o pastor? O pastor seria o polegar, o indicador? Seria o anelar? Seria o dedo central? Ou seria... Qual seria o pastor? O dedo menino. O menor. Certo? Mas as pessoas quando recebem títulos e concordam assim? É um problema. É um problema. A Bíblia nos diz que a humildade, ela procede o quê, irmão? A honra. Todos querem ser honrados? Sim, eu também quero ser honrado. Mas eu preciso aprender que a vida ensina que a honra só vem se a humildade chegar primeiro. A humildade é a chave que abre a porta da honra. A Bíblia está dizendo que Jesus eliminou-se, ele se fez servo. Tá? Fazendo servo. Sabe qual foi o resultado? No segmento lá no capítulo de Filipenses? A Bíblia vai dizer que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobretudo o nome. E se eu disser que esse que tem um nome que é sobretudo o nome, até no dia de hoje, exerce a diaponia. Jesus ainda é diácono porque ele ainda serve. Jesus ainda é diácono porque ele ainda serve à igreja. E se eu disser para os irmãos que quando aconteceu o arrebatamento, a igreja subir para a glória de Deus, Jesus vai continuar sendo diácono porque a Bíblia diz que ele vai nos servir. Nós vamos ser servidos por ele. Não é? E por que quando eu faço para o presbitério eu não quero mais fazer o serviço do diácono? Por que quando eu sou evangelista não quero mais fazer o serviço do diácono? Por que eu virei pastor e não quero mais fazer o serviço do diácono? A diaponia não sai do presbitério, do presbítero. A diaponia não sai do evangelista e também não sai do pastor. Nós acumulamos funções, é assim que funciona. Acúmulo de funções. Eu fui separado ao presbitério, mas continuo sendo diácono. Eu fui separado ao ministério de evangelista, mas continuo sendo diácono. Eu fui ordenado ao pastor, mas continuo sendo diácono. A diaponia não sai da vida de ninguém. E se alguém disser assim, pastor, eu nunca fui separado a cooperador nem a diácono. Você pode exercer a diaponia do mesmo jeito. Você pode visitar o inferno. Você pode cuidar dos necessitados. Você pode servir a igreja. Os irmãos que chegam aqui, a Júlia, ela não é cooperadora e não é de acolhida. Mas a Júlia exerce a diaponia no momento que ela vem para a igreja. Ela vai para a igreja, não é curto. A diaponia é exercida. Eu cheguei aqui hoje pela manhã. O evangelista Leandro, que amarrou a frente da igreja, estava varrendo aqui dentro. Então, ele é evangelista, exergendo a diaponia. Exergendo a diaponia. Então, é assim que a ordem de Deus funciona. Jesus, nós vemos que ele exerceu todos esses ministérios, mas Jesus não deixou a diaponia, não deixou de servir a igreja. Serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última cena. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Irmãos, na época da escravatura, há muitos anos atrás, os senhores tinham escravos separados somente para lavar os seus pés. Então, o ato de lavar os pés, nos dias atuais, é tributável à época da escravatura. E nós observamos que ainda antes dessa época, então, da escravatura, era um serviço de serviçal. Era algo que o serviçal fazia, lavar os pés do seu Senhor. E nós encontramos aqui na Palavra de Deus, no capítulo 13 e no versículo 4 e 5 do Evangelho 2, escreveu João. Deixa eu abrir aqui, nós vamos ver. Capítulo 13 de João, versículo 4 e 5. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus em um ato de humildade muito grande. Olha bem, capítulo 13, versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-te. Depois, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Jesus serviu a santa ceia ou a ceia para os discípulos e, em seguida, Jesus foi lavar os pés. Diante dos discípulos, Jesus já era conhecido como Senhor? Sim, já era conhecido como Senhor. Neste episódio, algumas pessoas anteriormente já haviam deixado a fé, apostatado da fé e procuraram seguir outros caminhos. E Jesus olha para os discípulos e diz assim, e você, também não vão com eles? Pedro vai dizer o seguinte, para onde iremos nós, Senhor? Tudo tem palavra de vida eterna. Então, neste momento, o próprio Pedro, junto com os discípulos, já reconhecem a Senhoria de Jesus. Se nós voltarmos do capítulo 8, aqui de João, as pessoas conheciam Jesus como Senhor. Que a própria mulher apanhada no ato de adultério trata Jesus como Senhor. Então, ele já era conhecido como Senhor naquela situação. E ele, lavando os pés dos discípulos, Jesus demonstra a humildade que o servo precisa ter no seu ministério. Jesus estava mostrando, independente da posição eclesiástica que você vai atingir, você continue servindo ao seu próprio. Jesus estava mostrando, Jesus estava mostrando, Jesus estava mostrando, e Pedro chega no ponto de lavar, de dizer, Senhor, Tu vai lavar meus pés com um ato de indignação. Jesus, ele diz assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, Tu não tem parte comigo. E Pedro, então, vai dizer, não lava-me, Senhor, só o pé, lava-me, Senhor, também, até a cabeça, e lava-me, Senhor, porque nós precisamos. Então, da mesma maneira que nós precisamos dessa atitude de Jesus, algumas pessoas precisam dessa atitude vindo de nós. E a realidade é que muitas pessoas não estão disponíveis a fazer o serviço, mas querem carregar o título. Jesus carregou o título e fez o serviço, e Jesus fez o serviço, às vezes, até sem carregar o título. O discípulo é um serviço, olha bem, irmão, quando nós perguntamos na igreja, e dizemos assim, quem é discípulo? Todo mundo levou a mão e disse que é discípulo, não é verdade? Agora, todos servem à igreja, todos servem ao próprio, mas se o discípulo é um serviçal, aquele que não está fazendo o serviço, então ele não é um discípulo. Porque discípulo, eu entendo que é aquele que faz o que aprende com o mestre, tá? E se o mestre ensinou com a sua própria atitude, e se alguém não está fazendo o que ele ensinou, não é um ser discípulo. É uma realidade, olha bem. Certa vez, Tiago e João pediam ao Senhor lugares em destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando vem para a nação do seu reino. Irmão, aquele que serve com interesse é discípulo? Aquele que serve, querendo alguma coisa em troca, é discípulo? É funcionário. E funcionário tem como recompensa o seu salário. Recebeu salário capado, o empregador não deve mais nada para ele, não tem que dar mais nada. Nós exercemos o serviço não em busca de salário, nós exercemos o serviço em busca do reino que está preparado para nós. Então, o papel do discípulo é um serviço, mas sempre é o interesse de cenário em troca. O que Deus preparou para nós, segundo a Bíblia, olhos não ouvindo, ouvidos não ouvindo, não subiu ao coração do homem. Então, são coisas inefáveis, que nem a Bíblia está dizendo, conforme Paulo escreve. Nós, exercemos esperando de Deus as moradas celestias. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a de esclarecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra a resposta, sua resposta a ele. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso ser vital. Então, porque a Bíblia nos ensina que entre os crentes, diante da obra de Deus, aquele que quiser ser grande, que seja pequeno. Que seja pequeno, viu? Porque aquele que quer ser grandão, ele não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas se preocupavam com o reino, querendo um lugar de destaque no reino de Deus, quando o reino chegava. E um dia, alguém pergunta para Jesus, onde está o teu reino? Jesus, ele dizia o seguinte, que o reino dele estaria entre nós. Então, nós já ocupamos um lugar de destaque fazendo parte do reino. Nós já ocupamos aquele que quer ser o maior, no serviço de Deus, seja serviçal no seu povo. Aprenda com João Batista. João Batista, ele tinha seguidores, ele tinha autoridade do céu, João Batista tinha, mas quando ele observa o Filho de Deus vindo ali na bênção do Jordão, ele diz, agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quem é ser o maior, seja o menor dentre os seus irmãos. E aquele que diz, é necessário que eu diminua, quando foram disputar com Jesus, dizendo que os discípulos de João seriam maiores do que os seguidores de Jesus. E quando falam acerca de João, Jesus, ele dá o testemunho dizendo, Nascido de mulher não houve, e não existirá homem maior do que João Batista. Espera aí, mas como esse João Batista pode ter se tornado tão grande diante do testemunho do próprio Jesus Cristo? Naquele momento que João dizia, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Neste momento, João está atribuindo todo o poder ao dom do poder. Jesus é aquele que pode tudo. Então, aquele que quiser ser grande, seja o vosso serviçal. Qualquer de vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Fique, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por detrás a muitos. Então, nós aprendemos que quem quer ser o primeiro, seja serviçal. De todos. E hoje, nós estamos encontrando essa dificuldade dentro dos membros em todo o mundo. Ninguém mais quer servir a igreja. Querem a posição, mas não querem servir o que a posição deixou para que seja feito. O segundo ponto, que vai falar sobre, agora, a instituição do diálogo. Glória a Deus. O conceito da função. A palavra diálogo, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O diálogo, então, é aquele que serve serviço voluntário, presta serviço voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diálogo ou de aconiza. Outra palavra relacionada a diálogo é douros. Esta referência a um servo ou a um escravo. Portanto, a ideia prepoderante que a função do diálogo remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou assistente para alguém. Então, o diálogo presta um serviço voluntário, semelhante aos servos que a Bíblia menciona no Novo Testamento, como assistente ou auxiliar de alguém. O diálogo, então, dentro da obra de Deus, ele faz o papel de assistente ou auxiliar de quem? De quem? Hã? Quem que o diálogo auxilia aqui dentro? A igreja! Os irmãos! O diálogo está constituído para prestar assistência aos irmãos da igreja. E hoje, a maioria não quer fazer isso. Aí, alguém fica 20 anos, já com nada, não profite. Aí, fala assim, ah, o pastor não me vê, Deus não está me vendo. Não é isso, irmão. A questão é que a progressão aqui, ela depende do resultado de um bom trabalho, uma função exercida no momento. A pessoa só vai deixar de ser um diálogo para a proveria eclesiasticamente falando, quando for observado que ela sabe adercer a diáconia. Como eu posso elevar de cargo uma pessoa ao presbitério, se eu não vejo ela ser um diálogo com excelência? Então, primeiro, eu preciso ver que ela sabe ser um diálogo, se comportar como um diálogo, servir a igreja como um diálogo. A partir daí, eu posso elevar o cargo dela eclesiástico, porque se eu precisar que ela volte e sirva na ausência de alguém, ela sabe servir. É por isso que alguém não tem uma progressão, porque a progressão depende do bom resultado que eu estou fazendo hoje. se o meu resultado não for satisfatório, eu não posso assumir mais uma obrigação, sendo que eu não dei conta nem de finalizar essa. Então, eu preciso. E o problema é que alguns não conseguem finalizar a sua diáconia para ter uma progressão, porque não tem uma entrega, não fazem o que o cargo lhe atribui. Nós precisamos exercer os atributos da função. O conceito da função, qual é o conceito a respeito da diáconia? O que nós pensamos a respeito da diáconia? A Bíblia que está me falando. No meu conceito, a diáconia tem que servir o próprio. E no conceito dos irmãos, a diáconia tem que fazer o quê? Servir. Mas toda a diáconia está servindo? Essa é a questão. E por que toda a diáconia não está servindo? Nós não temos aqui hoje na escola dominical 20% da diáconia da igreja. Como é que vai aprender? Nós precisamos aprender para poder fazer. E se eu não participo dos aprendizados, eu não vou ter evolução. E o pastor que progride a função eclesiástica daquele que não se prepara, está perdendo o juízo, irmão. Como que eu posso colocar um monte de gente andando na igreja para exercer a diáconia? Ou para sentar na tribuna e exercer o presbitério se não aprender a servir a igreja? Obreiros aprendam uma coisa nesta manhã. Obreiro é separado, não é para ter status na igreja. É para servir cada vez mais, viu? Cada vez mais. O pastor é o que tem mais obrigação de servir a igreja. Porque tem que servir como cooperador, como jato, como presbídeo, como evangelista e como pastor. Sabia disso? É assim que funciona. Então, nós temos que ter a visão do reino a respeito disso. O nosso serviço no reino tem que ser desta maneira. Vamos continuar aqui, então. A origem do diaconato. Irmão, o diaconato é uma invenção do homem? Quem deu origem ao diaconato? Deus. Quem originou este trabalho foi uma ordem dada aos apóstolos. Uma ordem dada aos apóstolos. A bênção. Agora, vamos lá. Na origem do diaconato, houve três situações, irmão. Houve a bênção, o problema e a reivindicação. São palavras-chave para o evento do Ministério Formal dos Diálogos em um Novo Testamento. Veja bem. Para a ordenação desses diálogos, aconteceu algumas coisas na igreja. foi o motivo da necessidade da formação, da criação da diaconia. Primeiro, a bênção. Qual foi a bênção que gerou a formação da diaconia? Qual foi a bênção? O crescimento. A bênção foi o crescimento. Olha que bênção. Os apóstolos chegaram na igreja em Jerusalém e eles observaram a igreja crescendo de uma forma muito grande. E quando a igreja cresce, não é uma bênção? Não é, não é? Muito bem. A bênção foi o crescimento da igreja. O crescimento da igreja foi uma bênção. Aí, a questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente, especialmente envolvendo viúvas, judias de fala hebraica e as de fala grega era o problema. Olha bem, a questão social foi um problema, tá? A bênção foi o crescimento. A questão social foi um problema. A questão étnica faz parte do problema. Por quê? Porque agora tinha viúvas judias com fala hebraica e também tinha viúvas com fala grega. Todas essas que ouviam a palavra de Deus. Algumas pessoas davam assistência para um grupo e não davam assistência para o outro. E agora começou a dificultar a ordem do público. Começou a ficar difícil. E aí, entra a reivindicação. A reivindicação pode ser vista na maneira verbal dessas viúvas que sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação nos líderes da igreja de Jerusalém e cobraram a sua assistência. A igreja cresceu muito, foi uma mesma. As viúvas se sentiram injustiçadas e com falta de assistência. A assistência social não estava alimentando as viúvas, não estava atendendo as necessidades das viúvas e elas se sentiram injustiçadas e foram reivindicar os seus direitos. Por que as viúvas foram reivindicar os seus direitos? Alguém sabe? A Bíblia dá direito à viúva? A Bíblia ensina que a igreja tem por obrigação cuidar de órgãos de viúvas. A igreja tem por obrigação. Se eu tiver uma viúva dentro da igreja, uma pessoa já idônea, uma pessoa já que precisa de assistência e eu preciso, através da igreja, da diaconia, dos irmãos, cuidar da viúva. Se tiver um órgão, eu preciso cuidar do órgão. Por quê? Porque a viúva não tem ninguém por ela e o órgão não tem o pai e a mãe por eles. Então, se eles pertencem à igreja, biblicamente, é bíblia, a igreja tem obrigação de cuidar de órgão e viúva. Não é comprar carro zero com o pastor com o dinheiro de desigualdade. Por mais que eu tente, eu faço o que eu posso e eu ainda abro quando eu exerço a diatonia da maneira que eu devo exercer. Porque, pela Bíblia, eu ainda sou um servidor. Ainda sou. nós precisamos nos afetar em igreja, não é só trocar uma roupa bonita do dia de culto, passar um perfume e vir aqui dar glória a Deus, cantar bonito, pregar bonito, ir embora para casa e falar arraseia para hoje. Não. Nós precisamos tratar a estratégia para cuidar do necessitado, principalmente do órgão e da viúva. E avisamos hoje de igreja em muitos lugares corvo e viúva está fora. Isso não existe. O necessitado chega no pastor para conversar ou manda procurar o centro social da prefeitura? Não. O dia que a igreja não conseguir mais a assistência para o necessitado, vai ter que trocar a direção porque está fora da direção de Deus. Na direção de Deus, o necessitado tem que ser atendido pela igreja. Lembrando bem, o necessitado não folgado, tá? Vou deixar bem claro o que? O necessitado não folgado. Porque se chega numa pessoa ela tem um salário ou uma empresa ganha mais que o pastor, não vive de aluguel, tem sua condução para dar, não está endividado na praça e quer ter luxo aí e depois quer mandar o luxo com a ajuda da igreja isso aí não vai acontecer. isso não vai acontecer não. Aí não. Necessitado é uma coisa com a ajuda e analisamos. Se o camarada tem saúde para trabalhar não gosta de trabalhar. Peraí, vamos rever esse negócio. Porque também não é justo os obreiros da igreja chegar ali no dia do pagamento da aposentadoria, chegar e devolver, ser fiel a obra de Deus e a igreja pegar e ficar compensando gente dormindo de interigado que não quer saber trabalhar. Isso nós não fazemos também não. Não funciona assim. Necessitado. Então, a escolha dos diáconos, irmãos, vamos para a escolha dos diáconos que o tempo já está indo. Para resolver o empate, orando e empolgando-lhe as mãos, os apóstolos separaram sete mãos de boa reputação, cheio de espírito santo de sabedoria, para administrar a questão étnica e a questão social. Qualquer pessoa pode ser diácona? Não. Qualquer pessoa que tenha reputação e seja honesta. Porque se a gentidade acolhida na igreja na mão de uma pessoa que não tenha reputação e não tenha honestidade, o que vem na sua mão em vez de cuidar o necessitado vai para a sua casa. Então não pode, irmão. Tem que ter reputação. Tem que ter reputação. Eu tenho que comprar e pagar não pode ser caloteiro. Se for caloteiro, não pode ser diácona na igreja. Pastor, como assim? Uai. Como que você vai com o camarada para passar salva recolhendo dízimo e oferta na igreja se ele não paga quem ele encontra? Não, irmão. é a mesma coisa de chamar o filho de Elidio e derrota a mão da salva. Porque quem rouba quem está aí pode, porque quem compra e não paga está roubando. E nós não podemos deixar pessoas desse tipo colocar a mão nas coisas tantas dentro da igreja. Da porta para dentro vai entrar qualquer pessoa. Assaltante, traficante, prostituta, pode entrar. Nós vamos pegar vai se converter. Mas enquanto não se converter e não tiver reputação não pode colocar nação de Deus. Tem consequência. Então, existia o critério. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanente desentendimento. Olha bem. por que a pessoa tem que ter reputação e caráter para que não houvesse desentendimento dentre os irmãos? eu não posso separar aqui um obreiro que ele é mal visto na comunidade. se eu fizer isso se eu fizer isso eu vou ter problemas com a membrasia da igreja. Correto? Por que a pessoa é mal visto em sociedade e comunidade como ele vai andar com o crachá no peito querendo atender os irmãos aí? Como que alguém vai chegar e vai passar uma situação uma necessidade por mão que ele escuta de você aqui e sai falando do mão lá fora? O obreiro tem que ter caráter tem que ter caráter o irmão chegou e disse algo você escuta e fala para Deus e fala para Deus não tem que estar e falar não então para que não houvesse desentendimento existe a necessidade de as pessoas serem sábias viu? para fazer essa ordem o objetivo era estimular a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes da derrida pelos líderes até aquele momento assim eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer prejuízo para a igreja de Jerusalém então vamos lá os líderes anteriores eles começaram a caminhar de uma forma mas a igreja cresceu então precisou acontecer algumas mudanças então os irmãos não se aterrorizem ou não se espantem quando verem alguma mudança acontecer na obra de Deus quando acontece alguma mudança é que Deus está mostrando para a liderança que precisa melhorar alguma coisa e eu me lembro que já passei por algumas igrejas que você chega a sua em uma igreja você tem que fazer algumas mudanças porque a visão de Deus da Cleã não é a mesma que Deus dá para mim porque se a visão de Deus da Cleã fosse a mesma que dá para mim Deus não precisaria me trazer aqui e o dia que eu fui embora se Deus der a mesma visão para outra pessoa Deus não precisava ter me tirado daqui então é isso que a igreja tem que entender quando existe alguma mudança é para um bom mandamento da obra de Deus e todo o pastor que chega em determinado lugar vai ter mudança porque Deus dá uma visão para cada servo de uma forma é a realidade quando nós chegamos para cá nós não mudamos alguma coisa nós mudamos a igreja perdeu alguma coisa com as mudanças que foram feitas perdeu e o dia que eu for embora daqui outra pessoa se for daqui ou vir outro vai mudar alguma coisa que eu tenho certeza que a igreja não vai perder que o próximo vai acrescentar algo a mais a vida dos irmãos assim é obra de Deus e quando nós vamos mudar alguma coisa tem crente que bate de frente porque quer viver na mesmice quer viver na mesma coisa irmãos aqui mesmo aqui tem pessoas que não aceitavam a alma da mudança mas se a gente não faz o que Deus mostra o ministério não decola não decola então a igreja deu um alavanco aqui depois que os diálogos foram instituídos irmãos porque precisou acontecer algumas mudanças para que não houvesse prejuízo na obra de Deus tá agora o perfil e função do diácono o terceiro tópico aqui nós estamos no tópico final já as qualificações do diácono irmãos as qualificações as qualificações dos diáconos descritas no livro de atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida ao Espírito o que são atribuições éticas tudo que você for fazer tem uma ética que não pode ser ferida tudo que nós vamos fazer tem ética ética é como se fosse princípios que não podem ser violadas ética é como se fosse leis que não pudessem ser descumpridas então o ministério de agonato a diagonia ela tem que ser ética a vida o ministério serviçal tem que ser ético tem que ter princípios são princípios a serem observados primeiro o caráter moral os diáconos devem ser pessoas honradas dignas corretas e íntegras eu posso com qualquer pessoa fazer diáconos honradas dignas corretas e íntegras porque essas pessoas tem que ser honradas dignas corretas íntegras são pessoas que vão pegar seu filho no colo quando ele estiver chorando ou que deveriam pegar são pessoas que vão pegar seu filho pela mão e falar vamos em conversão porque está dando muito trabalho com o pai e com a sua mãe quando uma história vira amigo da criança porque o diáconos ele precisa entrar dentro da igreja a criança tem que gostar dele viu é assim eu aprendi como pastor que quando eu exercia diáconia eu ia para a igreja com o bolso cheio de balas todo dia os meninos me viam e assim correndo eu dava na minha perna e quem nem sabia que eu estava com a senhora ele queria na bala fazer o lado era uma estratégia era uma estratégia obreio tem que ter estratégia tem que ter estratégia nós precisamos ser duro na hora que temos que ser duro mas quando tivermos que estampar o corrido temos que estampar o corrido o fato de fazer as coisas com retidão dignidade e caráter não quer dizer que eu tenho que ser um carraço na obra de Deus porque tem aqueles que também que é o obreiro da raça que qualquer coisa que é macabro ou a ovelha no rolete e não é assim que funciona o crente o obreiro tem que ter flexibilidade pastor eu vou ser flexível ao pecado irmão eu não disse que tem que aceitar pecado eu disse que tem que ser flexível tem coisas que são admissíveis e toleráveis e o que é tolerável eu vou tolerar para ter um irmão perto de mim e o que é intolerável a vida qualifica como pecado e nós estudamos isso no ensinamento passado é o que entra prostituição a lacíbia a bebedice e algumas outras coisas aí é pecado nós vamos chamar e dizer você pegou vai ter cinco bancos da disciplina então o diácono exercido a diaconia tem que ser dessa maneira honrada digna correta e íntegra pessoas íntegras não pode haver nenhuma dobre neles isso é a sua palavra deve dizer sim ou não o diácono não pode ter sua conversa se falou sim assim falou não é não tá o diácono não pode ser ganancioso viu ganância por dinheiro ele tem que ter caráter espiritual ter a plena convicção do que é crer no evangelho o diácono tem que ser crente o diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor por isso a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato levando em conta o seu caráter moral e espiritual ou seja eu não posso separar um diácono que não tem vida espiritual eu não posso separar um diácono que vive envolvido em imoralidade tá eu não posso o diácono a pessoa pode ser separada da diácono no mínimo ele tem que ser constante na igreja ele tem que estar nos cultos da igreja porque eu não posso separar a pessoa que não vai estar aqui eu não vou contar com eles aí no dia que resolve ver todo mundo só tem diácono sentado nas cadeiras é a igreja do diácono por quê? porque o pastor separa 200 aí chega no culto só tem diácono sentado não eu preciso separar o homem que cultuem a Deus dentro da congregação nos dias de culto que estejam dentro da igreja e eu vou dizer um negócio nós temos aqui uma meia dúzia de diácono que faz isso que não aparece no culto já que tudo vem eu não sei nem porquê então nós precisamos rever rever algumas coisas na obra de Deus daqui pra frente o andamento da obra de Deus tem que ser seletivo na questão de separação e eu acho que essa questão de ser seletivo eu já tenho sido desde quando eu vim pra cá eu não posso ficar trabalhando ovelho porque não vai trabalhar na obra de Deus tem que ter caráter familiar o candidato deve ser marido de uma mulher fiel a sua esposa e bom pai tá o diácono não pode ser solteiro tem que ser casado o cooperador pode ser solteiro o diácono não pode tem que ter uma esposa tem que ser fiel a ela e tem que ter um bom pai na sua casa também irmão eu vou dar um exemplo aqui o diácono ele tem que no mínimo se esforçar pra trazer o seu filho pra igreja a esposa ah mas é tudo bem uma vez ou outra tem que trazer ah mas vai ter um que não vai acertar ninguém mas beleza Deus tá vendo o seu esforço agora tem o diácono que é só ele irmão é viúvo de mulher viva quem olha pra vida do cidadão acha que não tem mulher aí a bumbina aparece na Santa Ceia que nem um pavão pra tomar pra todo mundo ver que ela tá na igreja nós precisamos trabalhar a nossa família a nossa casa mas temos que fazer isso vai ter situações difíceis vai mas tem que tentar resolver agora porque a separação tem que ser observada se eu observar que a esposa não acompanha a esposa eu não vou separar ele ao meio porque eu vou atrapalhar a vida dele ele vai ter uma certa cobrança que talvez ele não suporte e desista da fé futuramente então primeiro nós vamos observar a pessoa arrumar a casa observar a família acompanhando aí nós vamos deletar funções ao determinado irmão ou irmão pra que não haja cobrança que ele não suporte depois não é questão de ruindade é preservando a vida do obreiro irmão a vida espiritual é melhor que a pessoa como mesmo sentada nessa cadeira e todos os dias aqui do que separar ele como obreiro ele não suportar a cobrança e embora com o mundo não é ruindade é preservação na vida do crente é preservar onde eu parei aqui a função dos diálogos em ar quando foram instituído diálogos sete homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas tanto as de fala hebraica como as de fala grega os diálogos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja no primeiro século no primeiro século a função do diaconato era fundamentalmente de caráter social então quando começou os primeiros cem anos da igreja primeiro cem anos depois de Cristo a função era exatamente de caráter social então os diálogos irmãos eles eram todos de fala grega mas eles não podiam e nem poderiam autorizar que as viúvas de fala hebraica não fossem atendidas o atendimento tinha que ser por igual então até hoje na igreja nós precisamos atender por igual nós sempre conseguimos aí as coisas e trazemos aqui para os irmãos é isso eu posso dizer assim os irmãos da direita hoje não vai receber os da esquerda não irmãos quando eu trago eu preciso trazer além do número das famílias porque se tiver alguém cooperando tem que levar também então isso foi instituído aqui todos eram de fala grega os diáconos mas as viúvas de fala hebraica não poderiam ser desprezadas a gente tem um atendimento por igual vamos aqui já para o final a função dos diáconos hoje atualmente a função primordial do diáconos é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a olha aqui visitar em termos diáconos visitar em termos os necessitados e os desviados e hoje esse papel só está ficando para o pastor da igreja os diáconos não querem fazer isso bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto como distribuir elementos da ceia recorrer contribuições para a manutenção da igreja local de ofertas e auxiliar na ordem do culto e na liturgia bem como de outras tarefas já mencionadas então o diáconos que ele precisa cuidar das tarefas espirituais da igreja servir os elementos da santa ceia que são o pão e o suco ou o vinho da santa ceia e cuidar da ordem litúrgica do culto o que é a liturgia do culto é a forma que ele acontece como o diácono cuida da segurança da liturgia do culto não deixando que seja atrapalhado irmão eu me lembro que uma vez eu estava aqui no ensinamento já faz tempo o irmão que fez isso não tinha o discernimento ainda não havia aprendido hoje já não vai mais isso mas me trouxe uma pessoa lá de fora cheia de cachata no culto aqui na frente para me parar o ensinamento e ir orar pelo rapaz que estava em brinca isso aí não pode acontecer isso não pode acontecer no culto você parar a mensagem para orar para quem está cheio de pica aqui em cima não isso não existe isso não existe isso não pode acontecer eu já vi lugar de pessoa estar ministrando o culto alguém vir chamar o pastor para atender alguém da forma já aconteceu isso comigo também eu não faço isso não pode onde já se viu deixar o altar num momento de culto para atender na porta da igreja irmão isso não pode então o diácono tem que cuidar dessas coisas ele está na porta alguém chega ah eu quero falar não você senta aguarda o término do culto quando terminar o pastor já pede eu quero oração agora o pastor está pregando quando ele acabar de pregar ele vai orar pela sua vida nós não negamos orar por ninguém não negamos atender ninguém mas ora de culto é hora de culto tá no momento do culto tem o momento da oração levante a mão quem necessita de oração nessa noite vai ser orado o culto terminou se precisar vem aqui nós vamos orar e vamos ungir mas não faça quem está pegando parar isso é falta de ordem no culto é falta de ordem vamos então para a conclusão concluir o diaconato foi instituído e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus pois no sentido lato todos somos diáconos da igreja de Deus então todos nós ainda servimos a igreja como diáconos tá certo então guarde isso no seu coração que todos nós ainda servimos como diáconos a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo você que está nos assistindo Deus abençoe a sua vida domingo que vem nesse mesmo horário nós temos aula de escola bíblica dominical muito obrigado Deus te abençoe amém glória a Deus